Gosto de fechar os olhos, fugir do tempo, de me perder Posso até perder a hora, mas sei que já passou das seis Sei que não há no mundo quem possa te dizer que não é tua A lua que eu te dei pra brilhar por onde você for Me queira bem, turma bem, meu amor Me queira bem, turma bem, meu amor